E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora subir de RP e ganhar muito dinheiro, rápido e fácil! Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal, uma vez que você estiver bugado no glitch do Frozen Money que continua funcionando, você vai conseguir ganhar muito dinheiro e muito RP. Eu vou passar para vocês o vídeo completo que eu já trouxe aqui no canal para você subir de level e ainda comprar tudo de graça. Mas antes eu vou passar algumas dicas para vocês, para quem estava tendo problemas com as políticas da Rockstar, ok? E eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo pessoal, o like de vocês ajuda muito mesmo. E se possível, compartilhem com os amigos nas redes sociais e quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho para receber as indicações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Então, bora lá assistir juntos o glitch completo do Frozen Money que continua funcionando, então aproveitem! Detalhe, lembrando, antes de iniciar o glitch completo, eu vou passar para vocês duas experiências para quem estava com problema nas políticas da Rockstar. Não pune o vídeo que eu acredito que vai funcionar para vocês. A primeira experiência foi do Oladir, ele mandou no nosso grupo do Telegram a informação dizendo que ele tinha duas contas, estava com problema nas políticas da Rockstar, ele trocou para o personagem secundário e conseguiu fazer nas duas contas. Outras pessoas falaram que fizeram esse método e continuou tendo problema com as políticas da Rockstar. Então, para quem quiser experimentar e der certo, ótimo! Agora, para quem não deu certo dessa maneira, tem uma outra solução. Eu vou ler para vocês exatamente o que o Marcelo NDN passou no grupo do Telegram. Galera, resolvi o problema que eu estava da política Rockstar e entrava direto para escolher personagem. No meu caso, eu estava usando um save novo no modo história, tinha feito até a missão que Trevor reencontrava o Michael e com isso estava me dando a maldita tela de política da Rockstar. Então, lembrei que eu tinha já zerado o GTA V feito toda a missão do modo história, mas aí o save estava armazenado na Plus. Então, só fiz baixar o save do jogo, zerado para o sistema do PS4 e fiz a substituição do save, que estava do começo. Ou seja, pessoal, ele carregou um jogo antigo. Não precisa nem estar armazenado na nuvem, basta você carregar um jogo antigo. De preferência, aliás, tem que ser assim, um jogo que já tenha tanto o Franklin como o Michael. Eu tenho esses saves antigos aqui, que estão acima de 5%. Já tem tanto o Franklin como o Michael. Dá para fazer com eles. Então, a dica é o seguinte, carregue um save antigo, que já tenha os dois personagens, ou comece um jogo novo e jogue até aparecer os dois personagens. Pode ser que dessa forma também funcione para você. Beleza, pessoal? Exatamente, pessoal. Nós vamos fazer agora o glitch do Frozen Money para comprar qualquer veículo de graça, sem gastar dinheiro. E ainda, para subir de nível, fazendo o RP infinito, super rápido, super fácil. Para fazer esse método, você vai precisar da ajuda de um amigo. E vai precisar ter quase nada. Se for para fazer do RP infinito, você não precisa ter absolutamente nada. Do RP é para iniciante, vai subir de leve, vai para a conta. Se for para comprar carros, você precisa ter, no mínimo, o valor do carro que você quer comprar. Aí você pode comprar ele 100 vezes, ok? Lógico que vai precisar ter garagens para poder salvar esses carros nas garagens. Lá no final do vídeo, eu mostro para vocês como salvar sem nenhum problema. Eu vou colocar meu local de restauração, última localização. Vou trocar o traje. Apenas para carregar a bolinha alarejando o canto inferior dele da tela. E vou ficar aqui. Estou em uma sala pública. Quem vai me ajudar é meu amigo Malu. Muito obrigado pela ajuda, Malu. Ele está em uma sala apenas por convite. E da sala de convite, ele foi para o serviço titânico. Agora, pessoal, eu vou apertar o botão Options. Vou em GTA Online. E vou clicar em sair do GTA Online. Eu vou lá para o modo história. Chegando no modo história, eu vou começar a fazer algumas coisas lá. Assaltar uma loja. Matar algumas pessoas. Para conseguir pegar uma estrela de polícia apenas. Pessoal, eu quero aproveitar e pedir para vocês. Like no vídeo, pessoal. Aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se possível, compartilhem com os amigos nas redes sociais. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Polícia está ali na frente. Assim que meu personagem levantar os braços, aperto o botão Options. Vou em GTA Online. Vou escolher personagem. E agora, vou até a rede e vou desconectar a internet. Coloca em cima de escolher personagem. Desconectou a internet? Eu vou voltar para a tela anterior. Vou colocar o cursor por baixo dessa tela em cima de escolher o personagem. Estou fazendo em super câmera lenta. Perfeito? Então, vamos lá. Vou colocar o cursor. Vou ampliar na tela para ficar mais fácil para vocês aí. Vou colocar o cursor embaixo da tela, em cima de escolher personagem. Estão vendo a mensagem aí? Agora, eu aperto o botão PS duas vezes e vou reconectar a internet. Assim que eu reconectar a internet, eu aperto o botão PS duas vezes. Volto para a tela anterior. Quando mudar essa mensagem para a mensagem maior de escolher o personagem, eu aperto o XX bem rápido. Agora, vejo velocidade normal depois que eu reconectei a internet. Essa é a velocidade normal. Reconectou, mudou a frase, XX, rapidinho. Agora, eu vou clicar para entrar na seção do meu amigo Malu. Vou ficar nesse alerta por 15 segundos, aproximadamente. Depois de passar os 15 segundos, eu vou clicar para entrar na seção do Malu e vou na pare mais uma vez e clico para entrar na seção dele. Vou receber um alerta. Olha, recebi o alerta de modo de mira diferente. Você pode confirmar. Nós estamos com o modo de mira diferente. Então, tudo bem. Confirma o alerta de modo de mira diferente. Você vai receber um outro alerta. Embaixo. Que está embaixo desse alerta aí de modo de mira diferente. Vou confirmar apertando o X. Eu aproveitei e até esperei 15 segundos aqui também. Você pode esperar no alerta seguinte ou no alerta de modo de mira diferente. Como eu já esperei lá o alerta de modo de mira diferente 15 segundos, já vou confirmar esse alerta. Assim que eu confirmar esse alerta, agora eu recebi de novo o modo de mira diferente. Eu te confirmo. E aí sim, recebi a mensagem que a seção é por convite. Peço para o Malu me mandar um convite pela pare. Eu vou lá nas notificações. Aceito o convite do Malu. Esse alerta aparece na tela sozinho. Depois ele vai sumir sozinho. Depois que ele sumir, como estou com o alerta de modo de mira diferente, eu e o Malu, aliás, modo de mira diferente. Depois que ele sumiu, apareceu esse. Aí você pode confirmar. Confirmou. Vou acelerar o vídeo nessa parte. Assim que meu personagem estiver entrando na seção, eu aperto o XX bem rápido, várias vezes, para eu confirmar o alerta. Agora, vou começar a ficar apertando XXXXXX, que nem doido, para o meu personagem. Assim que vem o alerta, eu confirmo. Perfeito. Vou subir nas nuvens e vou entrar na seção do Malu, que está lá no serviço titânico. Quando eu chegar lá, eu vou pedir para o Malu sair do serviço. Aí, pessoal, eu vou pedir para ele sair do serviço e ir para o criador. Do criador, ele vai para uma seção solo. E de lá, ele vai jogar uma corrida acrobática, criada pela Rockstar, Festa na Praia. É a primeira corrida acrobática que aparece, que é a corrida do Blazer Aqua. Então, ele saiu. Enquanto isso, eu fico movimentando o meu cursor. Vou super acelerar o vídeo nessa parte. Ele foi lá para a seção solo. Da seção solo, foi para a corrida acrobática do Blazer Aqua, que é a primeira corrida acrobática. Aí, ele vai me avisar. E eu fico movimentando o meu cursor aqui. Convite ligado, desligado. Quando ele estiver lá, no lobby, ele me avisa. Aí, eu vou clicar aqui para jogar. Confirmo esse alerta. Clico pela pare para entrar na seção do Malu. Vou receber o alerta de modo de mira diferente. Você confirma, tá bom, pessoal? Sempre que tiver alerta de modo de mira diferente, você confirma. Vou confirmar. Confirmo o alerta de modo de mira diferente. E recebo o alerta incapaz de conectar na seção. Confirma. Vou acelerar o vídeo mais uma vez nessa parte. E vou cair em uma seção pública qualquer. Enquanto isso, o meu amigo continua lá na seção solo, na corrida Blazer Aqua. Que é a primeira corrida acrobática criada pela Rockstar. Quando eu chegar na seção, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar no modo passivo. Vou apertar o botão Options, vou em GT Online, Opções e fico no passivo. Agora, pessoal, eu vou lá para o local do peiote. Estou bem próximo dele. Clite, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Pessoal, eu quero aproveitar e me desculpar com vocês com relação ao meu áudio. Meu áudio quebrou meu microfone no domingo. Eu já providensei um outro, espero que ele chegue o mais breve possível. Então, estou tendo algumas dificuldades no áudio, beleza? Cheguei aqui no peiote, eu vou clicar para entrar na seção do Malu de novo. Aí, vou receber um alerta. No alerta que eu vou receber, eu vou colocar seta para a direita para comer o peiote. Vamos aguardar. No alerta, seta para a direita. O controle tremeu? Vou confirmar o alerta. Confirmo, o modo de mira é diferente. Confirmo da seção cheia, ok? Volto para a seção bugado. Aí, aperto o botão options. Vou em GT Online, serviços, jogar serviços criados pela Rockstar. Missões, um serviço titânico é a primeira missão. Vou até o lobby. Quando aparecer a opção para sair, eu vou sair. Daqui para frente, a ajuda do amigo terminou. Pessoal, estou pretendendo melhorar o nosso setup. Microfone, câmera e tudo mais. Então, se você puder colaborar, na descrição desse vídeo tem um link do Paypal para você fazer qualquer valor de doação. Beleza? Se você puder, agradeço muito. E mais, depois vou fazer um vídeo agradecendo todo mundo que fez a doação. Repararam que continua aqui o Payot? Fazendo desse jeito que eu vou dizer para vocês? Demais, né pessoal? Vou verificar se eu estou no passivo. E agora eu já posso comprar quantos carros eu quiser. Eu vou comprar apenas dois. Vou comprar dois de luxo para colocar na garagem da boate. Em uma das garagens da boate. Detalhe importante para salvar. Na hora que for salvar os carros, pessoal. Muita gente está falando o seguinte. Em garagem comum não está aparecendo a bolinha azul. Um amigo meu, Emerson Porto. Membro do clube no YouTube. Mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte. Quando você comer o Payot e estiver bugado. Basta você trocar de sessão que a bolinha azul vai aparecer nas garagens. Ok? Pessoal, agora eu vou no kit criminal. Ver propriedades. Vai em qualquer um aqui. Escritório Mazing Bank. Dinastie. Lá em cima vai na casinha da internet. E aí você vai fazer o que você quiser daqui para frente. Eu vou comprar dois de luxo. Vai na Wordstock. Vou comprar dois de luxo. E colocar lá na boate. Então eu vou mostrar para vocês como comprar. Como salvar e como subir de level. Vou colocar aqui nas garagens da boate. Perfeito. Agora vou pegar um carro de rua. Não pega veículo pessoal para você não cair no limbo. E vou até o pier. Lá no pier eu vou fazer o método do RP infinito. Chegando lá tem uma carta. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do vídeo com as 50 cartas. A localização das 50 cartas. Ou também 100 figurinhas de ação. Basta encostar. E olha que maravilha pessoal. Dois mil RP a cada milésimo de segundo. Infinitamente. Veja a minha barrinha aí como vai subir rápido. Assim que parar de subir os dois mil RP. Você vai jogar o serviço titânico. Entra de novo no serviço titânico. Vai até o lobby. E volta. A carta vai aparecer novamente. Você vai em serviço. Jogar serviço. Criado pela Oxtar. Missões do serviço titânico. Vai até o lobby. Apareceu a opção para sair. Você sai. A carta aparece. Você encosta aqui novamente. Vai fazer isso o tempo que você quiser. Olha que demais pessoal. Já subiu meu level. A barrinha está subindo. Sensacional né. Dá para você ganhar mil level por hora. Nossa tudo isso. Sim pessoal. Agora vamos aqui de novo no serviço titânico até o lobby. E assim por diante. Vou fazer algumas vezes. Parou de subir os dois mil RP. Vai de novo no serviço titânico. E quando você for parar. Você vai mais uma vez no serviço titânico. Para a carta continuar ali. Ok? Então vai parar. Vai mais uma vez no serviço titânico até o lobby. Bolinha para sair. A carta ficou ali. Agora eu não vou pegar. Ok? Para salvar o RP. Eu preciso primeiro cometer suicídio. E depois pegar no mínimo uma estrelinha de polícia. Rouba um carro. Atropela algumas pessoas. Aí você vai pegar uma estrela de polícia. Pessoal. Like no vídeo. Pessoal. Like de vocês. Ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Depois de pegar uma estrelinha da polícia. Você foge da polícia até a estrelinha sumir. E fique de olho se o seu RP vai subir. Se subiu o RP. Beleza. Deu certo. Salvou. Se não subiu. Chama a polícia de novo. E fica de olho. Quando sumir a polícia. Precisa subir o RP na sua barrinha. Beleza? Aí vai estar salvo. Agora pessoal. Eu vou lá na boate. Para trocar os carros de posição. Depois que eu trocar os carros de posição. Basta eu trocar o traje. Esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da minha tela. E pronto. Aí eu aguardo na sala por aproximadamente um minuto. Depois de aguardar esse tempo de um minuto. Você vai fechar o jogo. Vai voltar para o GTA. E quando você voltar para o GTA. Você tem que fazer a mira de calibração. Como é que faz a mira de calibração? Entra no jogo. E começa a apertar R1, L1, R1, L1. Várias vezes. Até aparecer a mira de calibração. Aí você confirma. Vai para o história. Do história você vai para uma sessão. Apenas por convite. Combinado? Eu vou dar um corte no vídeo. E voltar já na sala. Apenas por convite. Trocou os carros de posição. Troca o traje. Carregou a bolinha laranja. Vamos esperar. Carregou. Beleza. Fica aqui por um minuto. Eu vou dar um corte no vídeo. Eu já fechei o jogo. Já voltei para o jogo. Vejam. Meu RP foi salvo. Os carros também foram salvos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Pessoal. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais.